Há um livro com que todos aprendemos, que também há poesia no real, no mundo, no quotidiano, na vizinha do lado, na noite, no frio, na doença, no cansaço. Que há a metafísica a retirar da normalidade, do dia a dia de trabalho, da cidade, dos operários, dos objetos banais, de outros sentimentos que não o amor imortal, de outros homens e mulheres que não os príncipes valentes e as mulheres idealizadas jamais tocadas. A poesia não mora nas coisas, é obra do olhar de quem as vê. Vamos abrir o livro de Cesário Verde. Portugal, segunda metade do século XIX. Depois das invasões napoleónicas, de uma guerra civil e da perda do Brasil, vivem-se por fim anos de paz. Tudo muda mais depressa que nunca, mas é um progresso em direção ao futuro. É o tempo da regeneração, dos comboios, dos telégrafos, das estradas, dos hospitais, dos tribunais, das pontes, das fábricas. A burguesia ascende e as cidades crescem. Por entre as notícias da atualidade, os jornais de julho de 1886 dão nota da morte de um comerciante de Lisboa com alguns poemas publicados na imprensa. Um jovem de apenas 31 anos, chamado Cesário Verde. No ano seguinte, contudo, é dada à estampa uma obra poética, cujo título não deixa margem para dúvidas. O livro de Cesário Verde. Foi quando, em dois verões, seguidamente, a febre e a cólera também andaram na cidade, que esta população, com terror de lebre, fugiu da capital como da tempestade. Cesário Verde nasce em Lisboa em 1855. Dois anos depois, fonge à peste com a família para uma quinta em Linda à Pastora. Anos mais tarde, já de regresso à capital, começa a trabalhar na loja de ferragens do pai. Tem uma passagem fugaz pelo curso de letras, de onde não traz mais que o amigo Silva Pinto. Já no século XX, um incêndio em Linda à Pastora queimaria todos os seus papéis, deixando-se em resposta muitas perguntas. Cleo Cesário Verde. Quem o influenciou? Como se tornou um comerciante, responsável por uma loja na Rua dos Funqueiros, exportações de vinho e fruta, um dos autores mais influentes de toda a poesia portuguesa. Era uma família já relativamente abastada, certamente que tinha uma boa biblioteca e que tinha possibilidade de ler livros que se publicavam lá fora. Nada disto explica esta poesia. E, nesse sentido, é que eu penso que ele é mais genial do que qualquer outro escritor do século XIX, ou até, possivelmente, do século XX. Quer dizer, é de uma técnica prodigiosa, é de uma sabedoria perfeitamente estudiada. E, agora, como você sabe perfeitamente, ele não foi um poeta estimado durante a sua vida. Aliás, com um grande desgosto dele, que, inclusivamente, ele queixou-se em cartas, não é? Que mesmo os amigos dele não o levavam a sério como poeta. Mas porquê? Porquê? Porquê que o senhor verde, empregado de comércio, não era reconhecido como cesário, o poeta? Educalmente esplêndida. A carruagem vai agora subindo devagar. Ela, no brilhantismo da equipagem, ela, de olhos cerrados, a cismar, a trai como a voragem. Quando publicou a poesia esplêndida, não é? No Diário de Notícias, aquilo foi tão mal recebido, causou um tal tumulto, que ele depois esteve três anos sem publicar nada nesse jornal. Não se sabe se por decisão dele, se por decisão do jornal, provavelmente, segundo eu li, aposta-se na decisão de ter sido o próprio jornal. Aquilo foi muito, muito mal recebido. São três poemas, fundamentalmente, em que cesário dá uma visão bem feroz da sexualidade feminina como sendo uma coisa que, enquanto feminina, é atuante. O que também é uma ideia extremamente moderna, de uma mulher predadora, violenta, e que torna os homens em seres sacrificiais. E eu vou acompanhando-a, cor corvado, no trottoir, como um doido em convulsões, febril, de colarinha amarrotado, desejando o lugar dos seus truões, sinistro e maltrajado. Os poemas de cesário surgem dispersamente pela imprensa a partir de 1873, mas só despertam atenção pelas razões erradas. O poeta é acusado de ser mal influenciado por Baudelaire e pelas suas flores do mal. Ramalho Ortigão recomenda-lhe que se torne menos verde e mais cesário. E sua concepção da mulher é recebida com choque. O demonico arrisca-se, atravessa, covas, entulhos, lamaçais, depressa, com seus pezinhos rápidos, de cabra. Ou seja, a maneira como ela se refere às mulheres, é tudo menos lírica, é uma forma bastante brutal e hoje diríamos misógina. E, portanto, não era um poeta que escrevesse para agradar. Não era bem recebida a aventura literária do jovem comerciante. Cesário servia-se de novas palavras, novas imagens e de uma adjetivação sem paralelo. A única coisa que temos de semelhante a isso contemporaneamente com ele será não um poeta, mas um perusador poeta, que é o Eça de Queiroz, que é um grande poeta satírico, como lhe chamou José Régio, e que, na adjetivação, é tão surpreendente como o Cesário na poesia. Será então que ao menos o grande Eça compreendia Cesário? É impossível que o Eça não tenha percebido que o Cesário era bom. Tendo-o lido, percebeu. Isso é certeza absoluta. Se não falou dele jamais, é porque tinha inveja. Percebeu que o Cesário era tão bom como ele, se não melhor. A adolação repugna aos sentimentos finos. Eu raramente falo aos nossos litratos e apuro-me em lançar originais e exatos os meus alexandrinos. Seria então por inveja que não se reconhecia Cesário? Ou por pura e simples incompreensão? O século XIX é o tempo da ascensão e queda dos românticos. A escola chegara com Almeida Garrete e prolongara-se até Feliciano de Castilho, porta-estandarte da resistência às novas ideias importadas de França por um grupo de jovens que se havia conhecido em Coimbra. Essa, Anter de Quental, Teófilo Braga, entre outros, propõe acabar de vez com a debilidade sentimental romântica e instaurar o realismo. Mas na poesia ninguém parece acompanhar Cesário. Foi completamente revolucionário no seu tempo. O primeiro poema dele era de 1973 e a poesia que se fazia nessa altura era uma poesia muito lamexa, muito sentimental, apelando muito aos sentimentos mais melodramáticos e ele de repente irrompeu como se fosse um relâmpago. O Cesário Verde é o primeiro poeta que já não é romântico, que está muito influenciado por uma série de ideias digamos progressistas, positivistas e isso nota-se muito nos poemas, mas que tinha um gênio poético, tinha um gênio da linguagem. Milady é perigoso contemplá-la quando passa aromática e normal com o seu tipo tão nobre e tão de sala com os seus gestos de neve e de metal. Isso no fundo é o ofício do poeta, é fazer essa aproximação do que antes nunca tinha sido aproximado. O Cesário quando fala de uma mulher aromática até aí muito bem e normal está a juntar duas palavras que em poesia nunca, especialmente mesmo sem ser em poesia nunca tinham sido vistas juntas, não é? Cesário dispensava a fanfarra das grandes palavras e dos grandes temas. Havia mais a descobrirem coisas tão prosaicas como a mesa de um café, uma garrafa de bebida, um gesto de humanidade. E quando socorresto um miserável, eu que bebi a cálices de absinto, mandei ir a garrafa porque sinto que me tornas prestante, bom, saudável. Eu que sou feio, sólido, leal, eu que sou débil, prático, viril, isto tudo são adjetivos fortes, mas que são novos numa poesia dita lírica, não é? E havia ainda uma nova galeria de personagens. Em vez de musas e poetas, vinham calceteiros, varinas, engomadeiras, operários. O português não apreciou. A Lisboa, que então cresce, é caótica e boémia. Cesário frequenta-a ao lado de Silva Pinto. Os botequins, as tertúlias, os teatros, todos os lugares onde a pretexto da noite se revelam as verdades mais íntimas. A cidade torna-se a personagem central da sua obra. Mas a novidade grande dele são os poemas sobre Lisboa. Lisboa, que é uma confluência de culturas, de povos, que tem ecos dos descobrimentos, tem ecos um pouco ténus, mas enfim, da evolução industrial, do progresso, da pobreza. Uma Lisboa que afinal ainda resiste. As lojas, são ainda as retrosarias, a Rua da Madalena, a Rua dos Fancais, ainda é muito a Lisboa do Cesário. A estátua de Camões, o teatro onde ele vê tal mulher nervosa e vã que me deslumbra, também é identificável, enfim, sucessivamente. O Cesário é um bom roteiro de Lisboa. Ele faz realmente isso, mas falo sempre juntando-lhe um subjetivismo de poeta que os roteiros normalmente não têm. Não é então bem a Lisboa real que está no livro de Cesário Verde, mas uma Lisboa filtrada pelo seu olhar. Ele tem aquilo que se pode chamar uma imaginação transfiguradora, quer dizer, ele observa o real, aliás, ele transpõe para a poesia técnicas sobretudo associadas com a narrativa de ficção realista e até naturalista. É como se fosse um quadro impressionista, dá-nos a realidade, mas não é uma fotografia. 10 horas da manhã Os transparentes matizam uma casa apalaçada, pelos jardins estancam-se as nascentes e fera vista com brancuras quentes a larga rua macadamizada. O livro de Cesário Verde, obra única e póstuma, revela-se afinal o testamento de um poeta múltiplo, o poeta do objetivo, do palpável, o poeta de Lisboa, o poeta dos sentidos. Há uma ligação muito forte com a visão, com o sentido da visão e com as coisas que são vistas e visíveis e que são visíveis por todos ao sair de casa e andar pelas ruas. Cesário não se perdia em retóricas estéreis ou rimas sobre males do coração. O que nele havia que os seus contemporâneos não entendiam era outra coisa. Ele pega na ideia do realismo de haver os tableau vivant, os quadros significativos, e está a encenar isso de novo cinematograficamente com uma perspetiva em que a Câmara tem a sua personalidade, a Câmara é o poeta, tem a sua personalidade e que está a ver consoante o ângulo que ele escolhe. E ele escolhe o ângulo do pequeno detalhe mundano, terreno, feio. Os poemas do Cesário falam de, estou a citar, peixes podres e focos de infecção. Isto era considerado absolutamente não poético e mesmo antipoético. E não havia a preparação do gosto do público português para esse tipo de poesia. nas nossas ruas ao anoitecer há tal soturnidade, há tal melancolia que as sombras, o bolício, o tejo, a marzia despertam-me um desejo absurdo de sofrer. Em 1880, o poeta publica a obra-prima. Um longo poema intitulado O Sentimento de um Ocidental sai no Jornal de Viagens num número dedicado ao Tricentenário de Camões. Mas uma vez mais, passa ao lado as atenções. O Ocidental é de facto o papel mais forte, é aquele que mais claramente encarna essa ideia de traveling pela cidade, captando as várias tonalidades, os vários ambientes. ele tem aquilo que têm as crianças até aos 3, 4 anos. Ele parece que vê as coisas pela primeira vez. E isso é como se ele tivesse uma máquina de filmar e fosse onde ele vai. Ele quase que descreve em metáforas e numa adjetivação soberba tudo aquilo que vê. Mas debaixo da beleza do poema descobria-se uma crítica violenta à cidade. E enorme nesta massa irregular de prédios sepulcrais com dimensões de montes, a dor humana busca os amplos horizontes e tem marés de fel como um sinistro mar. O líquido aqui já não é a água, é fel. E a hipopéia marítima é uma hipopéia em bilis, percebe? É um poema bilioso. Triste cidade eu temo que me avives uma paixão defunta. Que Lisboa sinistra era esta? E por que atacava tão duramente Cesário o seu poeta? A Lisboa do último quarto do século XIX tem uma face escondida na sombra do progresso. A população duplicara. Não há mais que seis candeeiros elétricos no Chiado e a maior parte das ruas jaz na escuridão. Oito em cada dez habitantes não sabem ler ou escrever. A tuberculosa semeia vítimas dia após dia. Os animais transformam os bairros em corrais. Os contrastes são enormes, mas ricos e pobres vivem lado a lado na ambição burguesa de se exibir em público nos teatros, nos cafés, nos bordeis. entre ricos e pobres há uma classe perdida, os pequeno-burguesas. Descontentos com o tratamento dado pela monarquia, começam a aderir ao movimento republicano. Mas Cesário, que é pequeno-burgues e republicano, é detestado por todos. É demasiado rico para ser revolucionário e demasiado comerciante para aristocrata. É contra tudo isto que escreve. A poesia reunida no livro de Cesário Verde é a poesia de Lisboa, do visível, do real e do feio, porque disseca à cidade asfixiante as injustiças sociais criadas pela sociedade burguesa contra os poderes representativos do atraso e da repressão. Quando ele está a descrever, acho que é no sentimento ocidental, o que ele, como metáfora, descreve como uma grande igreja com as suas capelas, essas capelas são lojas. São as lojas, as boutiques, as lojas, etc, etc, umas a seguir a outras. Ao falar em capelas com os seus santos, os seus andores e tudo isso, em termos de moda, está a fazer dois comentários, a comercialização da religião e, por outro lado, a sagração do comércio contra o qual implicitamente se está a insurgir. Ora, no sentimento ocidental não existe lugar de refúgio nenhum, não há linda à pastora, não há rebaldes, não há coisa nenhuma. Há um poeta que anda às voltas num sítio de onde não pode sair. Cesário é o comerciante que ouve ao balcão as aflições do povo miúdo e o poeta da cidade opressiva. A cidade é a doença e a doença, a peste, a cólera, é a doença da degradação social. no fundo era uma visão de grande consciência social e até revolucionária e ele identificava-se com o que ele achava que iria ser a revolução republicana que, afinal, a gente sabe historicamente que não foi muito diferente do constitucionalismo, mas ele estava totalmente empenhado numa revolução que era essencialmente socialista associada à ideia de república. Mas cesário já não viveria para a ver. Em 1885, o estado de saúde do Sr. Verde agrava-se. No ano seguinte, acometido de constantes tosses e hemoptizes, foge da umidade da cidade e vai para Caneças. Desiste de lutar contra a doença e parte para a casa do amigo Silva Pinto. Uma noite, o irmão pergunta-lhe se quer alguma coisa. Cesário responde com as últimas palavras. Não quero nada. Deixa-me dormir. No ano seguinte, com parte da herança do pai, Silva Pinto colige os versos do amigo e edita o livro de Cesário Verde. Um gesto nobre, contudo não isento de crítica. A estrutura que o Silva Pinto congeminou para o livro é uma primeira parte de crises romanescas e numa segunda parte naturais. Inculcaria a ideia de que a primeira parte seriam poemas ainda com um pezinho no romantismo e a segunda já no naturalismo, mas depois nós vamos ver os poemas e verificamos que eles não obedecem de maneira nenhuma esse critério. Há poemas que estão na segunda parte e deviam estar na primeira e há poemas que estão na primeira e podiam muito bem estar na segunda e por aí fora. Deixou-nos 37 poemas, cento e muitas páginas e somente 200 exemplares para familiares e amigos que se haveriam de multiplicar e tornar históricos. O livro de Cesário Verde traçava quase todos os caminhos da poesia do futuro. Acho que o Cesário Verde é um caso fulgurante disso porque nós não conseguimos perceber o Álvaro de Campos nem o Alexandre O Nil sem o Cesário Verde. Era ser demais. Esta poesia veio ser demais ao mundo. O que aconteceu que é a vingança do grande talento ou do gênio mesmo em relação ao consenso de mediocridade é que com a passagem do tempo ele se tornou no grande poeta do século XIX português. é naquilo que eu me reconheço e se me perguntarem o que é a poesia e o que é a poesia portuguesa tirando o Camões que está lá no seu intocável trono mas a poesia portuguesa contemporânea eu digo que comecem pelo Cesário Verde. É aquilo que os ingleses dizem a poet's poet é um poeta de poetas e não conheço nenhum poeta moderno que de uma maneira ou de outra não tenha passado pelo Cesário e não deva alguma coisa ao Cesário. Significa tanta coisa tanta coisa A perfeição das coisas é extremamente grave As coisas não são eternas tudo nasce e tudo morre Não atingimos as estrelas A vida é curta e temos de tentar entender o máximo da vida que conseguimos no pouco tempo que temos A busca pela perfeição simplesmente isso Isto é um sentimento acho de eternidade no fundo de tentar ser cada dia melhor do que no dia anterior Mesmo se ele tivesse toda a vida à procura da perfeição dificilmente iria conseguir Uma vida muito aborrecida porque buscar a perfeição é nunca nunca iria lá chegar e não morrer e a passar o resto da vida a tentar alguma coisa que não iria conseguir era chato Se eu não morresse nunca e eternamente buscasse e conseguisse a perfeição das coisas talvez eu pudesse ser o homem que tu ansiosamente esperaste para te dar o futuro que hoje repousa futuro que ainda espera por nós mas pessimista duvida da tua motivação progressista em busca da perfeição até criar outro mundo de homens íntegros e de amor profundo mas como eu não viverei eternamente resta-me ser como tu decadente e moribundo Se eu não morresse nunca e eternamente buscasse e conseguisse a perfeição das coisas Nestes versos os mais célebres de Cesário havia a angústia de um combate impossível sobretudo para quem adoecia mais depressa que a cidade em volta mas por uma ironia que o próprio poeta apreciaria os versos foram parar a uma estação de metro tornando-se parte do cotidiano de milhares de pessoas a caminho do trabalho E afinal todos sabemos que Cesário não morreu depois da certidão de óbito é que publicou livros foi lido discutido inspirou toda a geração vindoura De resto a cidade e o mundo continuam cheios de pequenas glórias e dores gente normal doenças e carências coisas mundanas que alguns acharam feias mas onde Cesário nos ensinou a encontrar poesia e que os ensinou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto